Oi, aqui é a Jéssica e chegou a hora de um dos vídeos mais aguardados de todos os anos, aquele vídeo em que eu trago uma lista com as melhores leituras. Então, vem comigo que hoje eu vou dizer para vocês quais foram os meus livros favoritos lidos em 2021. Todo mundo faz esse tipo de vídeo aqui no Booktube e eu assisto todos, assisto os vídeos de todos os amigos porque é sempre muito bom ver essas listas, esses compilados, essas recomendações tão específicas das leituras porque ao longo de cada ano a gente vai lendo diversos livros e é sempre interessante observar quais foram aqueles que mais chamaram a atenção das pessoas, né? E por isso eu faço questão de trazer também esse vídeo aqui para o canal e como sempre vocês sabem, eu não vou ser breve porque foram muitas leituras boas e eu acabei selecionando, gente, 15 livros entre as melhores leituras de 2021. Então, tem bastante coisa para recomendar para vocês e ainda tem menção honrosa. Por isso, se preparem aí, se sentem bem, se acomodem na cadeira porque esse vídeo vai render. Mas, antes de mais nada, se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva porque isso é muito, muito, muito importante. Deixe um like nesse vídeo e compartilhe também com quem gosta de ler porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Também dá uma conferida em tudo que eu deixo aqui na caixa de descrição do vídeo porque é nesse espaço onde eu coloco todas as informações relevantes sobre os livros que eu estou comentando aqui, inclusive os links, caso vocês tenham interesse em saber mais sobre a sinopse, o valor, formato digital ou físico, enfim, todas essas informações estão sempre aqui listadas, assim como os links para os clubes de leitura que eu organizo, que é o Clube Leia Latinos e também o Clube da Jéssica, que é o Clube de Apoiadores aqui do canal. Aliás, tem vários livros nessa lista que saíram dos clubes, eu fico muito emocionada de ver isso acontecendo e, bom, é isso. Sempre confiram a caixa na descrição. E sem mais delongas, vamos começar essa lista de indicações pelas menções honrosas, porque eu li muita coisa boa e realmente chegou um ponto da lista que eu precisei selecionar e aí eu acabei deixando de fora três livros e esses são as menções honrosas. Dois deles foram releituras e um foi uma leitura pela primeira vez, mas deu uma autora que eu já conhecia, então acabei deixando de lado, mas assim, tudo o que está aqui, gente, tanto nas menções honrosas quanto nos livros da lista em geral, são livros que eu considerei cinco estrelas. Cada um por um motivo diferente, mas todos eles, se vocês forem lá no Scooby, vocês vão ver que eu deixei cinco estrelas. Então, assim, coisas muito boas mesmo e só ficaram menções honrosas por um pequeno detalhe, não porque os livros não sejam ótimos. Então, das menções honrosas, eu coloquei aqui em primeiro lugar a Mercê Rodoreda com o seu livro Espelho e Partido, que saiu pela TEC Experiências Literárias, que é um clube de leitura e saiu nesse ano. A Mercê Rodoreda é a mesma autora da Praça do Diamante, que é um dos meus livros favoritos da vida e eu adorei esse aqui também, esse aqui tem uma outra pegada, é um romance histórico e eu achei excepcionalmente construído, bem construído. Então, eu não poderia deixar de mencionar aqui, até porque eu gosto muito da autora. Foi uma grata surpresa esse livro e eu recomendo a todo mundo. Já deve ter edição normal no mercado ou então deve estar para chegar, mas fiquem de olho, se puderem ler, leiam, porque ela é uma grande escritora. E as outras duas menções honrosas são das releituras que eu falei para vocês, que já são favoritos da vida e que eu reli esse ano e que não mudaram nisso. Os dois eu li pelo Clube Lê Latinos. O primeiro é o Pedro Páramo, do Juan Rulfo, não tenho o que dizer, né? É um livro perfeito para mim, Divisor de Águas, Vida Antes e Depois do Rulfo. E foi um prazer reler esse livro e discutir com o meu clube. Foi um dos melhores encontros que a gente teve até então. E a terceira menção honrosa é o Distância de Resgate, da Samantha Schweblin, que também é uma das minhas escritoras favoritas contemporâneas e um livro incrível que só melhorou na releitura. Então, está aqui duas releituras, duas menções honrosas também para deixar registrado. E agora vamos à lista geral das melhores leituras. Isso aqui não é um ranking, eu não sou capaz de fazer um ranking, mesmo porque, como eu disse para vocês, todos eles são cinco estrelas para mim. Então, eu coloquei simplesmente numa ordem de leitura mesmo, como elas foram acontecendo ao longo do ano. E aí, a primeira melhor leitura do ano foi Sula, da Toni Morrison, que é uma das minhas escritoras preferidas. Esse livro também veio pela TEG Curadoria no início do ano e eu fiquei simplesmente apaixonada e eu acho que o livro diz tanta coisa sobre comunidade, sobre pertencimento, sobre amizade, sobre vida de mulheres negras. E eu já comentei ele aqui no canal, num episódio do quadro Feito por Mulher, que é dedicado à prosa da Toni Morrison. Eu falei desse e de outros livros dela. Então, se vocês quiserem saber mais da história do livro e por que me comoveu tanto, vocês podem conferir esse outro vídeo que ficou bem detalhado. Mas, assim, gente, essa aqui nunca errou. Essa escritora tem aquela mão certeira e eu fiquei muito emocionada porque ela escancarou nesse livro várias emoções que são feias, que são tidas como erradas, né? Mas que estão aqui expostas e que se mostram muito na relação de duas amigas, da Sula e da outra, que eu não me lembro, acho que é Nelly. E, bom, livraço é um romance curto, cheio das metáforas, dos simbolismos e eu gostei demais. Outra melhor leitura foi um livro de contos que me ganhou pelo nocaute, que é o Rinha de Galos, da Maria Fernanda Ampoeiro, que saiu pela editora Moinhos, veio no grupo do Tortilha, no clube de assinatura, no comecinho do ano, e foi uma das coisas que mais mexeu comigo nos últimos tempos pelo diferencial da crueza dessa prosa. Eu acho que a Maria Fernanda Ampoeiro conseguiu trazer todas as características que eu gosto, que eu costumo gostar nos livros, reuniu tudo aqui. Até que essa coisa de ser objetiva, ser direta, não ter papas na língua e falar de coisas feias, abjetas, ao mesmo tempo em que ela fala muito do humano, fala muito da solidão das pessoas, fala do bizarro, do insólito e tudo isso se passando em cidades pequenas e nada que ela precise recorrer a muita fantasia, ela se baseia na realidade. E o primeiro conto em especial, que é o Rinha de Galos, é assim, impactante. Eu fiquei impressionada com a força da escrita dela, do quanto ela consegue traduzir sensações e cheiros e texturas, e especialmente o quanto ela consegue nos colocar em contato direto com aquilo que é mais repugnante e mostrar como isso faz parte das coisas dos seres humanos, da vida cotidiana. Enfim, é um livro bem esquisito e por ser diferente, por ter mostrado coisas que eu nunca tinha visto antes, ou pelo menos não dessa forma, eu considerei um favorito e eu precisava recomendar aqui pra vocês. É conto e é conto do bom latino-americano. A autora é uma querida, tive a oportunidade de dizer pra ela como ela escreve bem e eu gosto que esse livro é muito resumido, os contos são muito resumidos. Por exemplo, passam uma década, duas décadas em um parágrafo e de uma forma muito corrida, mas de uma forma completa. e são poucos os que conseguem fazer isso na medida certa. Então, recomendo demais pra quem tem estômago forte. Outra leitura favorita desse ano de 2021 foi o livro da Aline Bay, porque não poderia deixar de ser assim, já que eu tive a experiência, a possibilidade de entrar em contato com o Pequena Coreografia do Adeus, que foi um lançamento que bombou esse ano. A Aline Bay foi publicada pela Companhia das Letras agora e esse livro, gente, foi uma experiência totalmente diferente pra mim, porque eu não li ele, eu ouvi o audiobook e foi incrível, porque quem narrou foi a própria Aline Bay. Então, ela colocou toda uma entonação especial, todo um sentimento que eu acho que não teria se fosse outra pessoa narrando, muito menos se fosse eu lendo, né? Primeiro, então, eu entrei em contato com o audiolivro, depois eu recebi a edição física e ainda foliei, destaquei várias coisas e aqui a gente tem um dos temas que é a obsessão da Aline, né? Que é esse contato entre mãe e filha, que me faz lembrar muito o que a Helena Ferranti também faz na sua prosa, mas de uma maneira completamente diferente. A Aline Bay, ela explora o tempo, o compasso e tá caindo tudo aqui, mas, ó, o texto dela é todo assim, né? Com espaços e é a partir disso que a gente consegue sentir junto com a personagem o que ela tá pensando, no tempo em que ela tá pensando, na cadência que ela tá pensando e passar por isso com o audiolivro foi espetacular. Eu jamais imaginava que eu ia gostar tanto. Então, eu deixo essa recomendação pra quem gosta de pensar nessa relação mãe e filha, mas não só isso, né? Pra quem gosta de pensar em identidade, né? Nessa criança que vai se tornar adolescente, adulta, tendo que se desfazer das ligações todas que tinha com o seu passado, com os seus pais, com a sua família. É muito delicado, muito forte e eu achei muito mais emocionante, pessoalmente falando, né? Que o peso do pássaro morto, eu acho que ela chega numa reconciliação que eu gosto bastante. Então, recomendo muito a leitura também. Agora, a próxima leitura, que eu considero favorita do ano e da vida e do mundo, não vai ser surpresa pra ninguém, porque, né? Estou falando do Grande Sertão Veredas, que é favorito de todo mundo que lê, praticamente. E esse foi um livro que eu li em conjunto com as apoiadoras do canal, lá em maio, e foi das experiências de leitura conjunta mais emocionantes que eu já passei. A gente fez diversos sprints de leitura pra dar conta desse livro, pra discutir. E a cada página era uma descoberta, era um encantamento com o que Guimarães Rosa faz aqui na sua prosa. Eu já tinha tentado ler esse livro várias vezes antes, umas três, pelo menos. Eu lembro de ter tentado começar e não ter avançado, mas dessa vez, com as apoiadoras, fluiu super bem. E eu fiquei apaixonada pelo que ele faz aqui, gente. É uma prosa que, realmente, não é só o enredo que importa. Importa o jogo de palavras e cada escolha que ele faz. Cada escolha é semântica, né? Então, tem todo um cuidado que não é sempre que a gente vê por aí. Realmente, a prosa dele é ímpar na literatura brasileira e, eu diria, na literatura mundial. Então, é um livro que eu vou guardar pra sempre aqui e que eu acho que, se vocês têm vontade, vocês têm que experimentar. Porque, nada se compara a isso aqui. E é também uma vida antes e depois do Grande Sertão, por conta de tudo que ele subverte aqui na sua narrativa, na forma como ele expressa os sentimentos, a contradição entre o bem e o mal e todas as questões filosóficas implicadas nisso. Então, é isso, gente. Se vocês têm vontade, se vocês não têm medo, se joguem. A vida que é da gente é coragem. Outro favoritaço foi O Rostos na Multidão da Valéria Luizelli, que é uma escritora mexicana. Esse aqui, a gente leu no Clube Lêem Latinos e, pra mim, foi uma das melhores leituras porque ela me lembrou muito a experimentação que faz o Juan Rufo, né, no Pedro Páramo, só que deu um outro jeito, deu um jeito contemporâneo. E aqui ela vai fazer um romance sobre como se faz um romance com duas narrativas paralelas em que tem uma narradora que está tentando escrever um romance sobre um escritor mexicano que já morreu. E esses dois têm voz, né, esses dois narradores têm voz e em algum momento eles se cruzam e eu acho a forma como ela vai mostrando como se faz e fazendo é incomparável. Assim, eu já li algumas metaficções, né, que é onde se enquadra esse livro, mas esse aqui é diferenciado. Eu acho que ela conseguiu manter a graça, ela conseguiu manter a gente instigado sem respostas quase até a última linha do livro e se é que a gente tem alguma resposta no final, né. Então, eu gosto desse tipo de brincadeira. Não é todo mundo que eu gosto de ver nessa experimentação, mas a Valéria Luizelli tem uma mão e tanto pra escrever, gente. Eu fiquei absolutamente encantada com esse livro, com os jogos, com as brincadeiras, com os entrecruzamentos, com a tentativa de enganação ao leitor, enfim, fantástico, fantástico. Tem resenha aqui no canal, então confiram também se quiserem mais detalhes. Favoritaço do ano, mais um brasileiro aqui, no caso, uma brasileira maravilhosa que tampouco errou, nunca errou na sua vida, é a Lígia Fagundes Telles com seu As Horas Nuas. Eu acho que eu não fiz resenha pra esse livro, mas eu fiz uma live de finalização da leitura, porque foi mais uma leitura conjunta com apoiadoras, a gente leu só autores brasileiros e, na verdade, eu estou propondo só autores brasileiros pra gente ler em conjunto no Clube da Jéssica, porque eu acho que a gente tem monumentos aqui na nossa literatura e que a gente precisa valorizar. Então, no Clube Lê Latinos, eu leio Latinos em geral e no Clube da Jéssica eu leio Brasileiros com as apoiadoras. E esse aqui, gente, é um romance, assim, que eu achei redondíssimo, perfeito. A gente tem a história de uma mulher, classe média alta, que está em decadência e que está pensando em diversas questões da sua vida, sobre o seu casamento, o que foi aquilo, está pensando sobre o seu namorado novo, está pensando que o corpo dela está envelhecendo, que ela não está conseguindo entrar em contato com nenhuma sabedoria, nada que console ela pelo fato de o corpo estar decaindo, ela não consegue tirar nenhum proveito da velhice, ela entra em parafuso ali e ela, enfim, bebe muito e tudo mais, mas eu acho a forma como ela retrata esses sentimentos para mim é a principal, é a principal coisa, a principal atração desse livro, o fluxo de consciência dessa personagem é incrível e, além de tudo, a gente tem um gato aqui na história que é muito importante e, bom, aí me pegou, me pegou completamente. Quando eu conheci o gato na narrativa, eu fiquei impressionada, então, ela conseguiu aliar um bom enredo com uma boa escrita e com um elemento surpresa que desconcerta a gente e ela está aqui no auge, assim, da sua escrita, então, recomendo demais esse livro e se vocês querem saber um pouco sobre a história da minha, vocês podem dar uma olhada lá naquela live que eu fiz porque lá tem outras informações, mas, gente, Lígia, perfeita. Para não dizer que eu não falei de poesia, tem um livro aqui representando toda essa classe, eu li vários esse ano, mas o que mais me mexeu foi o Risque Essa Palavra da Ana Martins Marques eu já fiz resenha também aqui para esse livro comentando um pouquinho do outro que eu já tinha lido dela e esse foi um lançamento de 2021 eu recebi em parceria pela Companhia das Letras assim como da Aline Bem e, gente, Ana Martins Marques é aquela poeta que conquista mesmo quem não gosta de poesia. Aqui, ela vai brincar mais uma vez com o formato do livro mas aqui pensando mais nas escolhas semânticas que se faz para escrever qualquer coisa e eu achei a brincadeira excelente e assim aqueceu meu coração eu destaquei vários poemas e eu acho que ela fala muito sobre fazer a poesia mesmo então é algo que eu gosto de ver não todo mundo fazendo mas eu gosto de certas pessoas fazendo isso e a Ana Martins Marques é uma dessas então autora favorita livro só poderia ser favorito também está com tudo aqui nesse livro mais recente então eu recomendo demais para todo mundo também e agora um calhamaço que tampouco poderia faltar nessa lista eu não tenho como passar esse vídeo sem recomendar essa leitura que foi uma das melhores do ano e que também foi um divisor de águas na minha vida que é o jogo da amarelinha do Julio Cortázar escritor argentino um clássico que geralmente as pessoas ou amam ou odeiam mas aqui é um clássico metaficcional também ele é um romance que mostra como se faz um romance assim como aquele da Valéria no Izele e é muito raro que aconteça isso comigo de ler duas metaficções no mesmo ano e nesse caso aconteceu uma atrás da outra inclusive a Valéria no Izele em junho e esse aqui em julho mas gente eu tinha medo de ler porque tem toda uma aura sobre o jogo da amarelinha que é muito difícil e que as pessoas ficam em crise porque não sabem se vão ler saltando ou se vão ler na sequência gente vão ler saltando né porque é a proposta da brincadeira aqui e a gente leu com o clube ler latinos foi também uma imersão e eu gostei demais não por causa só da metaficção que não é a coisa que eu mais amo na vida mas por todas as angústias dos personagens que estão aqui a gente tem pelo menos dois protagonistas o Horácio Oliveira que é um dos narradores e a gente tem a Maga também que é uma personagem icônica que é a contraposição do Horácio e esse Horácio questionando tudo a realidade questionando o valor das coisas da vida o fundamento se existe fundamento ou não para a gente estar aqui que tudo é um absurdo ou que tudo não faz sentido então ele passa todo o tempo se questionando isso é um argentino que se vai para a França e que lá tenta a vida mas ele fica só curtindo a boemia com os amigos tem um clube em que eles ficam escutando jazz enfim discutindo coisas ideias enquanto isso ele está destruído por dentro enquanto todo esse movimento externo está acontecendo ele não sabe o que ele é ele se acha inferior ele enfim várias questões íntimas do personagem e tudo isso feito com uma prosa excepcional ele é muito irônico eu dei muita risada em várias partes desse livro então não pensem que é chato tem algumas partes que são mais chatas que outras talvez por essa erudição do clube que fica lá discutindo coisas mais filosóficas mas a parte em que a gente vê o ser humano ali sendo ridículo fazendo coisas que são estúpidas sem sentido algum a gente se reconhece nisso se reconhece nesses personagens e eu gostei demais eu gostei mesmo e pra quem gosta desse estilo pra quem não tem medo também vai porque olha vale a pena outro livrinho que foi favoritado ele é curto mas ele é muito marcante é o preço de noiva da Butchemecheta também eu tinha ele aqui há um tempo e eu li porque ia ter um clube dublin sobre esse livro e eu gostei tanto desse livro gente tanto diferente daquele Cidadã de Segunda Classe que eu tinha gostado mas não tinha me emocionado tanto eu achei que esse aqui é daqueles livrinhos perfeitos redondos a gente tem aqui mais uma história de uma moça que nasceu em Lagos e que foi pro interior na verdade é diferente de algumas outras histórias da Butchemecheta que as pessoas nasciam no interior e iam pra capital aqui ela faz o caminho contrário e é nessa volta pro interior depois que ela perde o pai que ela e a sua mãe e a sua família vão ter que se reinserir na comunidade e ela especialmente vai ter que aprender a viver naquela comunidade com todas as tradições que ela carrega e essa guria vai sofrer muito por conta disso mas ao mesmo tempo é bonito ver como ela vai crescendo como ela vai ganhando voz e como outros personagens chegam pra somar nisso e enfim é um livro que eu achei bonito bonito mesmo dos mais bonitos da Butchemecheta e que não destrói tanto o coração como as alegrias da maternidade que é um outro que eu gosto dela então eu recomendo pra quem nunca leu nada talvez começar por esse seja muito legal Preste Noiva super recomendado pra vocês e é claro que não poderia faltar nessa lista o aniversário de Juan Angel do Mario Benedetti meu escritor favorito uruguai um dos meus favoritos latinos e esse livro tem todo um apreço pra mim porque além de toda a história que eu gostei muito da escrita diferenciada dessa prosa em verso tem o fato de que eu trabalhei nessa edição também eu revisei esse livro que saiu pela editora Pinar numa edição bonitona mas esse livro me marcou demais gente eu li ele duas vezes eu li ele em espanhol li ele em português e é um livro que fala sobre a ditadura e sobre um cidadão comum que é o Oswaldo Puente e que vai em algum momento vai crescendo a gente acompanha a vida dele ao longo de vários aniversários ele começa a contar sua história a partir dos oito anos e ele vai saltando de aniversário em aniversário e a partir disso a gente vai vendo tudo que ele viveu em família e em sociedade até chegar o momento da ditadura e ele ser perseguido enfim então a gente tem várias questões aqui implícitas mas especialmente essa vontade de ser livre nessa vontade de fazer as coisas de viver especialmente que é algo que sempre nos interessa como ser humano mas é muito mais que isso também tem vários contextos aqui por trás mas eu gostaria mais do livro e eu tinha que deixar essa recomendação também pra vocês eu não sei se está disponível ainda a edição no site Chapnard mas se tiver vai estar aqui embaixo pra vocês conferirem e comprarem se tiver interesse outro favoritaço foi um livro catalão que me tomou me pegou de jeito que é O Canto Eu e a Montanha Dança da Irene Solar esse aqui também saiu pelo Clube Tortilha que eu estou dizendo pra vocês que tem uma curadoria excelente e eu não estou ganhando nada pra falar sobre isso estou falando porque eu gosto realmente mas esse aqui gente foi dos livros mais diferentes que eu já li na minha vida inteira olha que são vários anos de leitura mas esse aqui me surpreendeu completamente eu nunca tinha visto nada narrado desse jeito a gente tem uma narrativa mais do que polifônica é uma narrativa em que até as nuvens falam a história sabe até os bichos falam a sua história ou parte das coisas que estão acontecendo ali e a partir dessas várias narrativas que a gente vai acompanhar a vida numa montanha na Cataluña que passou por um período de guerra e que depois se reconstruiu enfim de um povoado pequeno mas muito encantador e do quanto essas pessoas estão integradas ali com a natureza e a natureza é também uma personagem então é um livro extremamente lírico poético e é difícil falar sobre ele eu já tentei falar sobre ele aqui no canal também vou deixar aqui o vídeo para vocês conferirem porque eu classifiquei como livro difícil de comentar mas eu tentei lá naquele outro vídeo então se vocês quiserem ver confiram mas ó sabe aquele livro que é para tirar da zona de conforto é esse aqui completamente diferente de tudo que a gente já leu e só por isso já seria o suficiente para eu recomendar mas além de tudo a gente tem uma escrita maravilhosa uma escrita bonita que chega a doer e extremamente poética extremamente encantadora e é o livro da estreia dessa autora gente eu não sei o que que vem depois disso sabe porque é um ótimo modo de estrear para dizer o mínimo então fica aí a recomendação também eu disse que ia ficar longo eu disse para vocês se prepararem na cadeira vocês estão sentadinhos aí vocês estão bem acomodados porque ainda tem alguns livros para eu comentar aqui gente mas estamos chegando ao final uma das melhores leituras também de 2021 foi o livro A Subtração da Alia Trauco que é uma escritora chilena e esse aqui também saiu pela editora Moinhos e gente que livro também é um livro da estreia e eu fiquei absolutamente embasbacada com esse livro com essa história com a forma como eu narra é uma história que vai acompanhar a vivência de filhos de pessoas que passaram pela ditadura chilena então dá para a gente pensar numa literatura dos filhos que existe após eventos traumáticos como a ditadura mas aqui a gente vai ver então esses filhos que conhecem a história dos seus pais que passaram a infância vendo mais ou menos o que está acontecendo sem saber completamente o que era aquilo sem entender mas que vivenciaram de certa forma e que carregam além das suas memórias as memórias dos pais e que isso vai se configurando como um peso muito forte para eles então eles só vão pensar sobre isso quando se juntam três personagens para buscar um caixão na Argentina de uma mãe de um desses personagens que enfim estava morando na Alemanha morreu e a filha que a trazer o corpo para ser enterrado no Chile só que esse corpo se perde vai parar no aeroporto da Argentina e aí esses três jovens vão juntos de carro atravessam a cordilheira para ir resgatar esse caixão e é nessa viagem que tudo acontece e que eles entram em várias discussões que eles entram em várias neuras e que vão de certa forma processando tudo aquilo que passou quem eles são enfim várias questões profundas aqui e a escrita gente a escrita desse livro me pegou na primeira página é daquele tipo de literatura contemporânea que eu amo ler e aí eu já fui destacando tudo sabe eu fui completamente fisgada pela forma como ela narra tem dois narradores e pela agilidade desse texto não tem como não recomendar então fica aí essa dica também para vocês outra leitura incrível que eu fiz esse ano e que também tinha que estar nessa lista é eu aprender a falar com as plantas de uma outra catalã que é a Marta Riols e esse livro aqui gente realmente assim foi o encantamento ele fala sobre luto ele fala sobre morte mas ele fala também sobre a vida e fala como uma coisa faz parte da outra e especialmente tem uma linguagem lindíssima lindíssima e eu tinha muito medo porque parece que ligando a história para toda flores parece que vai ser meio piegas meio brega só que não a escrita dela é límpida é uma escrita assim colorida e muito honesta então eu fui lendo e fui entrando nessa história destaquei diversos trechos achei encantadores e mal posso esperar para que esse livro saia em edição comum ele vai sair pela Dublinense ainda não saiu no momento em que eu estou gravando em dezembro mas fiquem cuidando aí porque se vocês estão vendo esse vídeo no futuro é capaz de já estar disponível o livro e assim gente é para aprender que as coisas levam tempo que os processos levam tempo e que está tudo bem realmente está tudo bem sabe e também é para ver uma forma bonita de relação entre pai e filha que também perpassa aqui essa história para ver umas frases bonitonas tudo isso tem aqui nesse livro então fiquem de olho penúltimo livro da lista não teria como ficar de fora essa coisa que foi parece escrita para mim que é o quarto branco da Gabriela Aguirre que é brasileira barra uruguaia ela é da família uruguaia nasceu no uruguai e veio para o Brasil muito pequena e esse é o seu romance da estreia e assim que romance da estreia é esse minha gente ela também tem uma prosa que é muito do estilo que eu gosto só que aqui a gente tem um fluxo de consciência intenso então não é a qualquer momento que a gente vai conseguir ler assim o livro e vai fluir muito bem mas depois que a gente pega o ritmo eu acho que flui super e a gente tem uma história também de uma mulher que está tentando entender quem ela é depois de passar por um grande trauma que é não ter filhos ela não consegue engravidar era um desejo que ela tinha e ela enfim vai passar por esse momento de luto mas não só por isso também por outras questões que ela vai ter que enfrentar de memória familiar ela vai viajar para o Uruguai e entrar em contato com certas coisas lá então são várias nuances e a prosa dela é muito bonita fora tudo isso tem várias referências musicais que eu peguei por conhecer também essas músicas e aí o livro realmente foi tudo para mim então é um romance pelo qual eu tenho muito carinho e eu ainda vou comentar mais sobre ele por aqui fica aí a minha recomendação já forte sobre esse livro e nos últimos dias do ano eu peguei para ler um livro que eu estava louca para conhecer porque alguns livros que eu estava lendo não estavam fluindo e me deu vontade eu peguei para ler o controle e foi a melhor coisa que eu fiz esse aqui é da Natalia Borges Polesso o primeiro romance dela e gente que livro que me pegou eu completamente comprei essa história comprei essa narradora é uma narradora que tem epilepsia e que vai lidar com isso na adolescência ou não lidar então é uma personagem que vai se se perdendo de si mesma a partir do momento do diagnóstico e que só vai conseguir fazer qualquer movimento em direção à vida depois dos 30 anos e é a partir daí que ela vai tentar viver um pouco apesar da condição e é muito sobre isso o livro mas também é muito sobre se conhecer é um livro sobre se perdoar enfim são várias questões muito delicadas e a prosa da Natalia é uma delícia é uma delícia é um tema difícil mas tratado de uma forma leve e aí eu admiro demais também daqueles livros redondinhos e deve sair resenha aqui no canal em seguida então também fiquem espertos aí porque se vocês quiserem conferir mais é só acompanhar aqui o canal que em breve vai ter mais conteúdo sobre Natalia sobre controle e enfim literatura brasileira contemporânea nunca errou e é isso gente eu disse que ia ficar longo ficou longo mas eu espero que tenha valido a pena valeu a pena para mim reunir esses livros eu fiquei muito feliz de poder recomendar todas essas joias para vocês todos esses são livros cinco estrelas de acordo com a invenção que eu fiz na minha cabeça para classificar e se vocês acompanham essas classificações vocês devem entender porque que eles estão aqui mas eu espero que de alguma forma vocês tenham ficado instigados a ler qualquer um desses livros caso ainda não tenham lido tá bom? comentem aqui embaixo quais são os seus livros favoritos de 2021 eu vou adorar saber muito obrigada pela companhia até o final do vídeo a gente se vê no próximo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri